Meu amigo aqui no posto em São Pedro, está partindo uma tunas. Como eu nunca comi isso na vida? Vamos experimentar. É bom? Vamos! Andale muchacha! Para dentro! Tunas! Que te parece? É bom! Te gusta? Muito bom! Vais comer tudo ou não quer mais? Não, vou dividir com você. Vais dividir comigo. Então vou experimentar tunas aqui. Muito bom! Hummm! É uma goiaba melancia. Um gosto mesmo. Hummm! Comemos tunas em São Pedro.